Se você caiu nesse vídeo aqui é porque você deve estar querendo farmar bastante suprimentos aí nos comboios de Ghost Recon Wildlands, não é verdade? Então vem comigo que eu vou te mostrar exatamente como fazer isso rápido e fácil. Vamos lá! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu trago para vocês aqui algumas dicas para poder farmar os comboios de Ghost Recon Wildlands. Já se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui porque aqui você vai encontrar muitos conteúdos como esse não só para Ghost Recon Wildlands como para Ghost Recon Breakpoint e vários outros Ghost Recon também e outros jogos nesse gênero porque esse canal é focado nisso, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Vamos lá então, a primeira coisa que você precisa saber aqui é que esses comboios que ficam aparecendo aqui no mapa eles ficam dando respawn toda hora, eles são a melhor forma de conseguir suprimentos aqui nesse jogo, ok? Como você deve saber, suprimentos são muito importantes para a progressão do seu personagem em Ghost Recon Wildlands então quanto mais rápido você conseguir eles, mais rápido você vai upar o seu personagem também, tenha isso em mente. Só lembrando que você pode fazer esses comboios aqui da forma que você bem entender, ok? O jogo dá total liberdade de ações para você fazer tudo do jeito que você quiser. Mas, dessa forma aqui que eu estou mostrando, vai ser bem mais rápido e bem mais prático. Só lembrando também que é muito importante que a gente não destrua os comboios, né? Porque aí você consegue mais suprimentos. É importante também você colocar na dificuldade extremo. Mesmo que você não esteja jogando no extremo, a campanha e tal, põe no extremo pelo menos para fazer essas missões aqui dos comboios porque aí você vai conseguir mais também. Eu estou usando aqui a HTI como arma principal e seria interessante também se você tivesse as habilidades de destruição de veículo e o drone de PEN já upados para poder dar uma facilitada no processo aqui. Mas se você não tiver, também vai dar para fazer. Pode não ser tão rápido assim, mas o método vai funcionar também, beleza? No final do vídeo eu mostro todos os itens e tal, tudo certinho, mas vamos lá porque já tem um comboio passando ali embaixo. Olha aí, é super simples, ficam passando vários comboios aqui pelo mapa, né? Você só precisa escolher um e ir, né? No caso aqui tem esse que está mais próximo de mim, então vou lá. Olha ele lá. Vamos só chegar nele. É, estava esperando para ver se ele vinha para cá ou se ia diretamente para lá. Ele veio para cá. Outra dica muito importante é essa aqui, ó. Sempre procure um local bom para você se abrigar, né? A gente está jogando no extremo. Se estivesse jogando no normal ou em outras dificuldades mais baixas, você poderia atirar de qualquer lugar. Mas jogando no extremo, se você pousar, por exemplo, ali no meio da pista, a probabilidade de você tomar tiros é grande, beleza? Aí é só jogar o drone PEN aqui. Pronto, joguei o drone PEN lá no veículo. Aí agora você equipa a sua HTI. Um tiro e ela destrói os veículos. Olha aí. Pronto, tudo certo. Tem o piloto e o copiloto ainda, né? Tomar cuidado para não atingir o veículo. Porque, né? Esse momento final aqui tem que ser rápido, porque o drone PEN tem um efeito curto, né? Tudo limpo. Como vocês estão? Muito bem. Eu pedi para os rebeldes virem pegar o seu aqui. Pronto. Já marcado. E é basicamente isso aí. Bem rápido mesmo. E você já conseguiu marcar aí os suprimentos com o máximo possível de pontuação, que é o melhor de tudo, né? Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Aí, como eu disse, é só repetir o processo e você vai conseguir bastante suprimento aí. Suprimento infinito, na verdade, né? Vamos dar uma olhada aqui no equipamento. Como eu falei, eu estou usando o fuzil HTI, mas você poderia estar usando esse aqui, por exemplo, que é o que você consegue logo no início do jogo, se você quiser. Aquele outro que eu estava utilizando, você só consegue conforme você vai baixando o tier. E o drone PEN, também é bem importante. Tem aqui também a habilidade de destruição de veículo, para poder você destruir ali as escoltas mais facilmente. Beleza? Então é isso. A dica é essa. Fica ligado, porque eu vou estar postando outras dicas aqui que o pessoal tem pedido bastante nos comentários, então eu vou trazer também. Vou deixar aqui na descrição a playlist com todas as outras dicas que eu já fiz para Ghost Recon Wildlands. Tem dicas para iniciantes e tem dicas para a gente que é mais avançado também, beleza? Então dá uma conferida também no primeiro link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.